O meu mundo se desfez assim, como água molhando um papel, não durou pra sempre, não, não. A essa altura o que fazer, o jeito é tentar viver, seguir sem você não vai ser fácil, oh, 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 faz parte dessa vida amar e ser amado, faz parte infelizmente cada um pro lado, a gente nunca espera, oh, 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 oh. Geralmente quando ama é assim, se entrega e sonha sempre com um final feliz, e não tá preparado pro fim. Nessa hora a gente vira as costas, vai embora, começa a lembrar de tudo e chora, se pergunta o que vai ser de mim. Nessa hora tem sempre um ombro amigo e te abraça, diz um dia após o outro e tudo passa, vai encontrar alguém pra ser feliz. O meu mundo se desfez assim, como água molhando um papel, não durou pra sempre, não, não, não. A essa altura o que fazer, o jeito é tentar viver, seguir sem você não vai ser fácil, oh, 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 faz parte dessa vida amar e ser amado, faz parte infelizmente cada um pro lado, oh, 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 oh. Geralmente quando ama é assim, se entrega e sonha sempre com um final feliz, e não tá preparado pro fim. Nessa hora a gente vira as costas, começa a lembrar de tudo e chora, se pergunta o que vai ser de mim. Nessa hora a gente vira as costas, começa a lembrar de tudo e chora, se pergunta o que vai ser de mim. Nessa hora tem sempre um ombro amigo e te abraça, diz um dia após o outro e tudo passa, vai encontrar alguém pra ser feliz. Nessa hora tem sempre um ombro amigo e te abraça, diz um dia após o outro e tudo passa, vai ter um dia após o outro e tudo passa, vai ter um dia após o outro e tudo passa, vai ter um dia após o outro e tudo passa. Tchau. Tchau.